And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Gente, oi, 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 tamo de volta, novembro checo E assim, a gente já tem um conteúdo incrível pra vocês E eu espero que vocês gostem E eu tô muito feliz, cara, muito feliz Que tem muita coisa boa agora nesse mês de novembro Pra começar o mês, eu já vou aí falar com vocês Que hoje é dia 2 de novembro E hoje, o desenho de hoje, como vocês provavelmente vão ver na legenda Além de estrear o meu sketchbook novo Que eu fui ali na papelaria e mandei fazer Que eu só peguei as folhas, comprei o papel na gramatória que eu queria E mandei fazer Ele pra... mandei só encadernar Porque tá um pouco chato usar a folha solta E sketchbook é mais fácil pra poder levar pra alguns lugares Mas continuando O tema foi sobre a Fiesta de Dia de los Muertos É um memorial que acontece lá no México E nos dias 2 e 3 de novembro Eles celebram a Fiesta do Dia dos Mortos Que, no caso, é uma tradição deles É igual o Dia dos Finados aqui pra gente Mas lá eles celebram com uma grande festa É... tipo... De acordo com a tradição Os vivos celebram a vida e a morte Em um banquete de sabores, cores e muita música É... então... Tem um filme também que fala sobre isso Que traz essa pegada assim Que é viva A vida é uma festa E... o desenho de hoje é uma Katrina Então provavelmente mais pra frente Eu vou deixar aí pra vocês do ladinho assim Uma... Ai, como é que é? Uma fotinha e uma imagem de um tipo de Katrina Pra vocês entenderem em que foi inspirado o desenho Eu adorei o desenho A questão de cores Ficou bem colorido Ficou bem assim... Bem diversificado Então... Eu particularmente amei No começo eu não tava gostando Mas é... Tipo... Quando eu vi o resultado final Eu fiquei apaixonado É... Eu espero que vocês gostem Fiquem à vontade aí Pra poder se inscrever no canal Compartilhar o vídeo aí Com todos os seus amigos E etc É... Não esquece de ativar o sininho E deixar o like Que é muito importante Pro nosso crescimento aí Então... Voltando a falar um pouquinho aí Sobre o festival E sobre o filme também Tem um bom tempo que eu vi o filme Mas eu acho uma pegada bem interessante E... Muito divertida É... O filme se passa com a criança E o sonho dele é viver na música Mas só que acontece uma coisa E ele vai parar no mundo dos mortos Eu não lembro exatamente Já tem um bom tempinho que eu vi Mas... Eu gostei bastante E tem aquela música Um pouquinho louco Que provavelmente vai ser a música De fundo desse filme É... Desse videozinho, né? É... Mas... Então... Eu tô gostando bastante Assim... Tá muito legal E eu quero falar com você também Com vocês também Do... Do... Do final do Inktober É... Eu não consegui concluir todos os desafios Não consegui desenhar tudo Eu disse pra vocês que eu tentaria trazer Mas acabou que Tivemos alguns imprevistos aí E... Acabou que não rolou, né? Infelizmente Mas o último vídeo que eu trouxe Foi no dia 30 Foi referente ao dia 18 Que foi Signos Que foi o último desenho assim Que eu falei Ai, não Esse eu tenho que postar Mas... Tá muito que no dia 31 Nem postei vídeo Mas enfim É isso O... No México A morte tem um... Um significado muito único Então tipo Ao invés de lamentar Igual acontece aqui no Brasil Voltando a falar aí Da festa de los muertos É... Eles geralmente vão festejar Então tipo Do dia 31 de outubro Até o dia 2 Que é dia de finados É durante a festa Considerada Pela Unesco Como um patrimônio Da humanidade Então é tradição Familiar De amigos Comemorar A visita dos antepassados Na terra Então tipo No Brasil São cemitérios lotados Choros Coisas assim Mas no México Tipo É animação Nas ruas inteiras É o dia que vocês vão No cemitério Lavam lá As lápides Levam oferendas Então tipo assim Acaba aquela Tipo Quebra assim Da tradição Simplesmente chorar Eles já são mais festivos Assim Eu acho muito legal Essa pegada Eu gosto muito assim Dessas culturas assim Diferentonas E Antigamente É... Antes de os espanhóis Chegarem à América Eles já conservavam Crânios Para exibir Como os troféus Durante os rituais Desses dias Ou seja No nono mês Do calendário azteca Por volta de agosto O destaque da festa Era a Dama da Morte Deusa que teria inspirado A criação de La Catrina Que é a caveira Símbolo do evento Nos dias de hoje Ou seja Seria essa versão feminina Da caveira mexicana Famosa caveira mexicana E ela foi criada Pelo cartunista José Guadalupe Posada E foi um dos responsáveis Por consolidar A data no México Ele é conhecido Pelas caveiras Atuando como gente Tipo assim No dia a dia É... Outros filmes também Que envolvem Essa pegada Assim Mas não Dia dos mortos Mas tem Traz essa pegada Meio Tim Burton Assim Que eu gosto bastante É... Aquele filme Estranho Mundo De Jack Se vocês não viram Vejam Ele é maravilhoso O Estranho Mundo De Coraline E... Um filme que é Tipo extremamente famoso Que é A Noiva Cadáver Que é muito incrível Mas voltando a falar Das Catrinas É... A influência dos crânios Ela é muito profunda E vem tipo Na decoração do vestuário Então tipo Tem concurso de fantasia Para escolher a melhor Catrina E os mexicanos Também tem Uma competição Que é muito intrigante Que é Para saber Quem faz o melhor Pão de morto Que é um Falou um pouquinho Do desenho E dos materiais Que eu utilizei Durante essa construção Toda O rosto Eu não fiz nenhum tipo De pintura Assim Eu fiz o contorno Dos olhos Assim Para relembrar O fundo dos olhos De uma caveira Fiz um desenho Assim na lateral Como se a boca Estivesse costurada Fiz também É... Alguns desenhos Em volta do olho Coloquei uma sobrancelha Mais colorida Um arco de flores Tudo nessa pegada É... O vestido Eles são listras Assim Coloridas Ficou muito massa Tem um corpete Todo colorido A saia toda colorida Deixei só a blusa De fundo mesmo Branquinha Assim Para quebrar um pouco O clima A bota Fiz uma de uma cor E outra de outra Bem nessa pegada Mais carnaval Assim Eu fiz ela loura Com os cabelos Assim Bem volumosos E... Nessa pegada Assim É... Outro símbolo Do dia dos mortos Que é Alguns São altares Coloridos E adornados Com velas Imagens Alimentos É literalmente Uma ferenda mesmo Para poder homenagear As almas E... Tudo tem que incorporar Os quatro elementos Da natureza Então tipo... Movimento Com o ar de papéis Assim... A passagem pelo local Água Para matar a sede De fruta Para representar a terra Para matar a fome Então tipo... Antigamente Eles... O... Eles acendiam fogos É uma coisa que acontece Até hoje É... Para simbolizar Uma para cada alma E é para poder iluminar Também o caminho Em algumas tradições Umas cidades assim Dos mortos Até o mundo dos vivos É uma coisa muito legal E... Tipo... Eles acreditam Que esse caminho Que eles percorrem Por ser longo Então tipo... Tem que trazer água Comida Para eles poderem se alimentar Mas eu fico tipo... Ah, mas já está morto, né? Como é que você tem que trazer água Comida assim? Mas é uma coisa muito massa E... As cidades tipo... Tem festas assim Tipo... O dia todo É muito massa Muito massa mesmo As festividades As festas Os contextos Aí tem as flores Tem uma flor lá Que eles usam muito Que... É para poder decorar Esses altares Então tipo... Ela é justamente Para... Decorar mesmo É... A gente já está chegando No final aí Desse... Desse desenho Então se você gosta Dessa cultura mexicana Se você gosta Dessa pegada assim Mais colorida Eu vou pedir para você Aí novamente Se não se inscreveu ainda Se está caindo Nesse vídeo de gaiata Se inscreve aí no canal Deixa o like Para a gente aí Para a gente poder... Né? Crescer a cada dia mais E saber que vocês estão gostando Do conteúdo Que está trazendo para o canal É... Eu vou pedir para vocês também Não esquecerem De compartilhar o vídeo Para poder ajudar o canal A crescer e divulgar Com seus amigos E... Eu vou ficando por aqui Mas antes de ficar por aqui Eu acabei de lembrar Eu tenho que trazer para vocês também Um pouquinho dos materiais Que eu utilizei Então eu utilizei A nanquim Para contornar o desenho Utilizei a nanquim marrom Que geralmente eu não uso Para poder fazer o contorno Para poder fazer o contorno da pele Utilizei uma nanquim preta 0.3 Para fazer o contorno da roupa E alguns traços assim como o solado Usei marcadores da Sharp Que é... Para poder fazer a saia O lápis de cor super soft Da Faber Castle Para o cabelo E para o corpete Lápis 6B Para poder fazer algumas sombras E... Para as flores no cabelo Também eu usei o super soft Então... Eu creio que seja isso Eu vou ficando por aqui Vocês vão ficar com o finalzinho aí Do vídeo E... Eu vou deixar o remix da música Para vocês um pouco louco Aí nesse finalzinho de vídeo Tá bom? Beijo, beijo, beijo E... Até a próxima meus amores Eu vou ficando por aqui E a gente se vê novamente Na terça-feira E a gente se vê novamente E a gente se vê novamente E a gente se vê novamente E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL